Olá, tá tudo bem com você? Esse é o canal Daniele de Biscuit. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, meu povo! Quem foi que disse que quem trabalha com biscuit é só massa? Não, 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 é lã também. E outra coisa, nós somos costureiras, olha que delicadeza, somos manicure e também aqui, ó, implantista, ou seja, colocamos implante de cabelo também. Quem falou? Ah, tá, me esqueci. Olha aqui, da maquiadora. Olha aqui, design de sobrancelha, gente. Não, não é meramente um biscuit, não. Temos de tudo aqui, ó. Olha só que beleza, que lindeza. Ah! E aí, fala aí pra mim o que mais precisa aqui, gente. Ah, gente, como é que a gente lida com esse abuso? Com essa afronta? Olha, ó, mudei, assim. Então, você pode usar o penteado assim, tá? De ladinho, tipo um pega-rapaz. Tem também assim, dividido ao meio, ó, tá? Tem essa possibilidade também de você fazer meio amarrado aqui atrás, tá? E deixa os outros soltinho. pode usar assim, ó, que gracinha. Uma franja toda pro lado. Tem assim também, solto ao vento. Tem assim também, solto ao vento. Tem assim também, solto ao vento. Legenda Adriana Zanotto